Dois, três, testando, ei, alô, som Você é tudo pra mim Às vezes fico assim, um pouco bobo Mas ligo, é tudo pra mim É tudo, tudo Tudo pra mim Algo simples, quero algo simples Como versos que um dia fiz Que o vento espalhou e trouxe o seu sorriso Num jardim tão perto de mim É tudo, tudo Tudo, tudo Tudo, tudo Pra mim isso basta Você é tudo Tudo, tudo Tudo, tudo Para mim Tudo, tudo